Olha isso Olha a grossura disso aqui Quase um centímetro de carbonização Olha lá Olha o vazamento aqui do diafagma Esse diafagma não dá pra desmontar, tá? Mais uma Hilux com 508 mil quilômetros rodados Vocês acreditam nisso? Que temos mais uma Hilux cinza 2008 Com 508 mil quilômetros rodados E aqui para os nojinhos de plantão Os nojinhos de plantão Essa camionete como tem tempo Tem condições e ela tá funcionando ainda Vamos mandar lavar o motor Pra fazer, vamos mandar lavar o motor Pra fazer a revisão Vamos tirar o peito de aço Vamos lavar esse motor Aí vocês vão acompanhar todo o serviço das camionetes aqui em detalhes Vai lavar tudo isso aqui Lavar a frente, essa tampa Lavar aqui esse reservatório Pra gente trocar esse óleo O meu cliente vai trocar esse óleo do diafagma Acho que vai Vamos acompanhar o orçamento que será feito aqui E por incrível que pareça, senhoras e senhores A camionete até a cor é igual É a mesma cor Mesma quilometragem, mesmo ano Tudo E o serviço também é o mesmo É bico, bom e bico Impressionante, hein? Então, senhoras e senhores Pra quem queria saber Um bico de Hilux dura 500 mil quilômetros, tá? Tá bom pra você, Dimas? É Tá bom Então tá aí, ó 500 mil quilômetros de o bico da Hilux Ele aguenta Vamos acompanhar agora Essa desmontagem aqui Olha o vazamento da tampa de válvula Sempre naquele cantinho, né? Olha lá ele Sempre ele ali, olha lá Impressionante, né? Sempre naquele cantinho ali Vaza esse óleo do motor Vamos ver esse reservatório também Vou colocar um novo aqui Enfim Vamos olhar essa camionete Fazer uma revisão geral nela E vocês vão acompanhar Todo esse serviço em detalhes Puxa a vinheta Senhoras e senhores Saudações Campeão Campeão Isso aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 Do Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de camionetes classe A Sim O seu canal preferido O seu canal número 1 Assista o vídeo E fique fã Senhoras e senhores Toyota Hilux 2008 2001 Mas ela é entre 2008 e 2010 O ano dela Mesmo naquela cinza Por incrível que pareça 508 mil quilômetros Vai fazer um serviço bem parecido Impressionante, senhoras e senhores Quem lembra que eu já falei Que da mecânica Quando existe um evento Ele é um evento duplo É um evento duplo Sempre acontece duas vezes Olha aí A confirmação dessa teoria do Netão Gostou? Sensacional, né? Mais uma Hilux de uso militar Uso numa terraplanagem Essa aqui é uso de terraplanagem, meu amigo Aqui vai lá no fundo Da grota da cascaleira lá Buscar pedra e cascalho Fazer esse serviço E tá aqui garrado na orelha, beleza? Mas vamos lá O que vocês querem ver é a camionete? Certamente que sim Ele mesmo garrado na orelha Milionário Pai da revé Fardamento novo Olha aí MG Freios Peças MG Freios A gente usa e recomenda MG Freios Lubrificantes Repsol Aditivos Bardal E Morteadores Caiava Ei, milionário Por que esse mecânico de Fórmula 1, hein? Milionário Ô, milionário O que você está me mostrando? Agora vamos falar da camionete aqui Milionário estava aqui, senhoras e senhores A gente foi tirar o radiador Ele não tem cara de ser velho Mas por algum motivo Que a gente não consegue explicar Agora Nesse momento de desmontagem Vai lá Mostra pra nós aqui, milionário Olha isso aqui Esse lado ele está trincado lá, ó Tá vendo? Bem aqui, ó Peraí Olha lá, vai Mostra aí Vem lá E aqui caiu que Quebrou Essa parte É pra prender essa parte, né? Que vai até aqui Aí ele estava preso com isso Quebrou bem aqui E o pedaço nem aí estava E o pedaço nem estava aí Ele estava amarrado com Com o forca gata Língua de sogra Ou sei lá Como você chama isso aí? Radiador nenhum Provavelmente foi na montagem Pois é O radiador não é velho Eu não sei a idade dele exata Mas não é mais original, né? É um radiador magnético amarelo Boa marca também Mas Quebrou aqui essas laterais Vão tirar fora E vamos ver se a gente consegue Colocar uma lateral Nesse radiador aí Beleza? E olha só Outra daquelas coisas Que a gente não consegue entender Na cabeça de alguns mecânicos Olha isso aqui E fala Por que que o cara colocou Durepox aqui em cima? Ou era o Ditch com areia, milionário O que que ele colocou aqui? Esse dele lá Tá marcado Durepox Olha Amarelo Milionário vai tirar Eu vou mostrar pra vocês Depois ele pôs aqui na mão Vocês tão vendo ali O filo de turbina Ao invés de trocar Uma peça tão barata Como essa E que Que compromete tanto Desempenho do caminete Não meteram Um super bonder ali Com terra Araldite Com açúcar Sei lá Alguma dessas colas Que esse povo inventa E fizeram aquilo ali Impressionante, né? Então tá aqui Este motor Foi lavado Atendendo a dica De vários inscritos Nem Vocês entenderam A carga irônica Da coisa, né? Então o milionário Vai tirar o radiador fora Vamos lavar Esse painel frontal Vamos colocar um vidotubina novo Vamos descarbonizar Vamos limpar o tanque Vamos tirar essa tampa de válvula Olha o vazamento aqui dentro da tela de válvula e olha isso aqui lá no começo eu mostrei esse vazamento do canto aqui né agora ele como lavou diminuiu tá vendo às vezes você lava o motor gente você tá vendo que ele parece não tem nenhum vazamento então se a gente não tivesse visto não tivesse visto anteriormente o vazamento a gente não saberia que tava problemática ali ó mas como a gente já conhece a logo sabe que nessa curvinha aqui ó sempre vaza a gente já ia prestar atenção ali mas entendeu as vantagens e desvantagens de fazer um serviço num carro sujo que com carro sujo você vê tudo que tá acontecendo dele entenderam tá aqui ó o milionário vamos agarrar na orelha olha aí outra coisa aqui olha os faróis ao farol vamos fazer uma cortesia para o cliente vamos pegar o polimento do farol incluído na revisão certo vamos já dar de cortesia aqui para esse cliente para esse cliente mente nosso fluido de freio baixo olha lá você consegue ver aqui é o nível é entender lá peraí deixa eu tentar ó nível máximo certo e o nível mínimo ali ó mínimo mn nível máximo olha lá tá bem no meio tá no nível fluido certo mas freio sempre o ideal está aqui ó como é que tava o fluido é quando chega nesse nível de sujeira complica né milionário que se a gente for limpar senhores como é que faz com essa sujeira aqui se ela parar no módulo do abs tem que tirar fora aqui o reservatório para lavar complicado mexer fluido de freio é complicado mas vamos dar um jeito aqui no protocolar a gente vai dar um jeito certo indica quando tá baixo o nível do fluido que tem desgaste ou de pastilha ou de disco ou de sapato tranquilo deixa o milionário acabar de desmontar aqui vamos fazer uma avaliação de tudo isso fora e aí deixa eu terminar garra na aurinha meu filho o radiador radiador da Hilux tá aqui removido e como eu falei para vocês ele foi trocado mas eu não sei se ele é novo não é mesmo olha isso lateral quebrada e essa outra lateral que também quebrada olha aqui e aí o deflitor ó o radiador é mas ele foi trocado aparentemente e tem uma data aqui ó 03 22 março de 2022 não necessariamente que foi março de 22 foi fabricado nessa data ali e eu tô até torto aqui ó até torto esse lado aqui tá pegando no alumínio aqui também na colmeia e tá aqui os bicos milionário já tá com os bicos na mão aqui e vamos fazer a limpeza trocar esse reparo aqui essas borrachinha ó olha essa borrachinha aqui ó essa borrachinha quando ela tá rompida faz um piseiro e a tampa de válvulas aí removida e vamos dar uma olhada aqui como que tá o motor por dentro desse motor olha aí eu vou perguntar para o cliente que óleo que ele usa ver se eu lembro de informar para vocês se ele usa óleo sintético ou 1540 mineral e tem borra é bastante boa e olha eles borra também não está assim aqui é onde que a boca aí ó que é preta é borra deve ser 15 40 mineral é certo né na desmontando ele tirou o fio de turbina milionário cadê ele eu vou mostrar aqui a ela tirando ali aqui senhores e senhores beleza obrigado hein olha aqui eu vou ficar quieta porque que talvez esse fio de turbina deve ter quebrado na estrada e alguém arrumou pode ser isso né se for na estrada gente recurso válido para chegar em casa mas chegou em casa troca a peça né quando você tá na estrada se o recurso para voltar para botar o vídeo para rodar é válido mas depois após isso você tem que botar fazer o conserto corretamente vamos colocar um filtro de turbina novo o fio de sessor MAP enfim beleza vamos botar e ainda é original ainda bom não sei se tem 500 quilômetros não deve ter se trocado já os parafusos estão aqui já tá tirando eles daqui a pouco vocês vão conferir esses parafusos como é que eles vão voltar para o veículo olha só que o milionário coloca um parafuso em cada lugarzinho da bandeja para ele não misturar é aqui ó parafuso a parte de baixo ali ó meticulosidade né se eu pegar essa bandeja e misturar assim sabe que o milionário fica bravo né ele já riu ali ó se eu vai pegar essa bandeja ali rodear ela mas deixa eu ver o esse esses esses procedimentos esses protocolos é assim que funciona que você não mantém sempre a qualidade da mão de obra entendeu sem frescura sem sem invencionice tranquilo e aqui ó os peitos de aço olha como é que tava esse peito de de aço os dois pediás dela olha olha a altura da camada de terra aqui ó e tá vendo que essa terra tem um preto no meio aqui ó esse preto uma mancha preta ali o que que é isso aqui é a troca de óleo que derrama aqui por isso na nossa troca de óleo a gente faz o que a gente tira o pediácio lava que vocês já viram esse vídeo várias vezes e devolve para o lugar e olha só que interessante tá vendo tá quebrado aqui não ou melhor esse aqui tá inteiro ele está quebrar e vamos soldar ali uma chapa uma roela para prender o peito de aço ali quando tiver pronto vocês vão ver então essas são esses pequenos detalhes que o cliente nem sabia que tava sem caminhonete mas agora quando o serviço estiver pronto agora eu vou mandar para assistir o vídeo ele vai assistir o vídeo vai falar poxa que top hein então é isso senhoras e senhores protocolo águia tá vendo ó quebrado aqui aqui tá inteiro vamos arrumar ali beleza e vou resumir com duas palavras para bem senhoras e senhores há algum tempo eu não via tamanha carbonização e olha aqui uma peça olha isso e olha a grossura disso aqui quase um centímetro de carbonização ó ó e olha o vazamento aqui do diafagma esse diafagma não dá para desmontar tá aqui dentro ele comanda as borboletas aqui certo é que tem um vácuo ele abre e fecha aqui quando ele tá vazando assim esse atentorzinho aqui não tem mais jeito e aí o que acontece tem que trocar essa peça e olha isso aqui senhoras e senhores é o pior é a pior é a pior carbonização nossa olha a altura disso e colocar mais aqui só para a gente olhar assim isso ó e aí o atendei o nosso e aí e aí e aí e eu vou dizer para vocês que essa aqui tá no pódio das piores carbonizações que eu vi aqui já na oficina tá no pódio certeza absoluta e cara e outra coisa aqui vocês não vão ver a máquina do protocolar do ano depois porque porque essa festa a condenar das vazamento aqui ó e não tem reparo vazou estragou é impressionante vem é impressionante uma faquinha dando bobeira eu fui para dar uma rapada só para a gente ver a gruçu pode ser uma faquinha rasquete qualquer coisa ele pode pode ser que se assurou o nosso olá é impressionante e se quer é impressionante impressionante há algum tempo eu não vi o sujeito tão acentuado sua carbonização tão grande mas tá essa aqui vai ter que ser trocada essas aqui são descarbonizadas e vocês vão ver o antes e depois nessas três peças aqui ó essas três peças não vou descarbonizar elas eu estou aqui mas o coletor vai ter que ser trocado tá aqui os quatro mil da caminhonete depois o como rei também está aqui certo e a bomba não tá tirando ela ali agorinha tá tirando ela aqui para a gente já fazer toda a revisão nessa parte de injeção e admissão de ar tranquilo vamos lá então e como ficou bem claro esse radiador foi trocado já não é mais original muito bem e aí senhores seus como nós temos diversos radiadores ali inclusive original essas duas laterais que estavam danificadas por algum motivo que eu não faço ideia a gente colocou pegou um semi novo ali colocamos para o cliente aqui ó colocou essa lateral olha aí olha que beleza não olha isso aqui ó lembra que tava quebrado aqui ó lá pegamos usado ali e outro radiador é original ainda a espuminha do original aqui ó olha aí e colocou aqui lavou o radiador e colocou desse lado também lembra-se que tava quebrado essa aqui lá no começo então olha agora aí e sabe que que é o mais importante senhor e senhores não vou cobrar nada do cliente eu não vou cobrar de ter pego uma peça ali de peças que seriam descartadas eu coloquei aqui para ele pronto não vou cobrar isso aqui vai entrar na faixa de gása para ele beleza porque a gente joga até fora isso aqui só fica com alumínio na sucata então tá aqui ó esse é um detalhe que o cliente nunca saberia eu vou mandar ouvir para ele assistir ele vai assistir o vídeo e vai ver esse aqui é um detalhe que ele nunca saberia que a gente teria feito para ele agora ele tá vendo aqui vai ver lá tranquilo e as peças descarbonizadas olha que protocolo senhora de descarbonização e olha isso não olha a qualidade de serviço aqui olha isso e olha essa peça olha isso aqui ó e olha só olha olha só essas três peças e esse aqui também estudo também ó também foi limpo olha aqui essas quatro peças aqui serão reaproveitadas do veículo então estão protocolizadas esse coletor aqui se ele não tivesse vazamento a gente deixar desse jeito aqui ó nós deixaríamos dele desse jeito como vocês já viram a gente fazendo em outros veículos tranquilo então tá aí ó olha só esse que tem que trocar ficou bem falado suporte do bico com muita borra olha o tanto de borra ali eu vou passar o pano ali olha olha só essa aqui ó nossa é uma borra grossa gente olha aqui ó lá ó a borra que soltou aí tá vendo olha ali olha lá então tá aqui ó e essa peça será lavada você vai ver a diferença dessa peça aqui na hora que a gente vamos voltar ela para o lugar também será uma peça que terá uma diferença substancial olha só olha a peça borra que tá nesse suporte certo olha a boca da suporte daqui a pouco vocês vão ver essa peça voltando bom então é isso ó que a mulher tá aqui estão vendo a desmontagem dela total olha lá já tirou a bomba fora já levaram o pessoal vem aqui como é de uma terraplanagem eles mexe com muita mecânica eles têm os bombistas deles né então a gente vai fazer o que já eles já levaram e já vão fazer o reparo da bomba e bico lá no bombista deles vamos tirar essa mangueira do fio de ar para lavar olha aí é onde essa mangueira tira essa mangueira aqui para nada que ele tá lendo ela também vamos dar uma lavada dentro da turbina tem um vazamento da turbina é verdade já foi avisado mas a sobrecarga ali no coletor quando compromete a turbina então vamos limpar dá uma limpada que dá na turbina ali e vamos olhar ali você passa o descarbono dentro dela por fora da turbina para dar uma limpada ali para a gente ver lá se eu vou só não sei o que é turbina deixa eu até tirar você lá da mão de ver daí olha aqui aí ó essa pensa aí ó tá vendo essa aí ó essa aí olha aí olha como é que tá suja e vamos tirar essa mangueira fora limpar essa turbina e daquele talento da caminhonete e mais algumas coisas vocês vão ver tudo a mulher também comentou do óleo do câmbio também tá bem sujo e esse óleo da a direção e olha lá nós melhorar vai trocar né olha aí não tranquilo então é isso melhor não esquecendo vamos polir o farol de vamos polir os farol de cortesia para eles também aí eu já falei as caixas do do radiador cortesia e o farol cortesia aqui no serviço do ônibus remoção do tanque realizada netão vocês não lavaram em baixo netão os meus olhos sensíveis quando vê esse monte de terra assim netão arde meu olho olha vou fazer o seguinte vou ficar aqui você lava o motor o cara vai falar que não lavou em baixo e eu não aguento essa pressão toda a cara que aguenta pressão que aguenta eu gosto de ver o zé frisinho chorando o zé nojinho com seus olhos sensíveis que não pode ver uma caminhonete do uso militar se não pense por 500 mil quilômetros mim 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 senhoras e senhores eu tô até com meu boné raios aqui porque é o seguinte aquela outra desses dias com 500 mil quilômetros essa não e o interessante 508 mil quilômetros ambas impressionante cinza mesma geração mesma safra de caminhonete a pretinha a estado quadro 95 do seu hiberto avesso aquele vídeo sabadão aquele fantástico vídeo sabadão você assistiu não assistiu não assistiu clica aqui clica para o que tá fazendo assiste esse vídeo primeiro depois você volta aqui ou você termina esse depois vai lá não sei só sei que assiste esse vídeo até o final e assiste esse aqui da caminhonete vocês vão ver o que que é raios são 500 mil quilômetros é meio milhão de quilômetros de uso militar se não pensa E aqui o tanque dela já foi lavado por fora e vai se receber o o o o o a pré lavagem externa para tirar o O módulo, o copo, e depois vai ter a detalhada internamente. Está aqui o módulo de combustível. Como sempre, olha ela aí. A borra. Você está aí, né? Você gosta de ficar nesse lugarzinho aí, né? Olha aqui. Olha o óleo diesel que estava dentro do módulo. Vamos virar junto aqui para a gente ver. Olha lá ela. Borra, sujeira, lodo. Tudo que você possa imaginar. Olha isso. Olha isso. Impressionante, né? Então, está aqui. O serviço tem que ser feito. Vai ser feito. Vamos aproveitar e já vamos colocar um módulo, um sensor de nível. Certo? A famosa boia do tanque. Porque se ela está parada aí é uma coisa. Mas na hora que você tira aqui, lava e tal. E olha o ferrugem aqui, olha o ferrugem. Olha o ferrugem na haste, olha. Aí essa manipulação, esse ferrugem vem parar aqui. Aí para de marcar. Aí nós temos que tirar o tanque para colocar o sensor de nível. Então já vamos colocar logo e deixar chique show. E novo não vai ser. Quem que trocar o sensor de nível sem lavar o tanque? Aí tem que ser muito porco, né? Tem que ser muito zebra. Mas está aí, olha. Então, esse aqui, olha. Coletor dessa caminhonete. Coletor, tampa de válvula. Junto ao tampa de válvula. E o módulo da bomba de combustível. Módulo do pescador de combustível. E o tanque. Essa revisão aí. Tanque limpíssimo. Daquele protocolo águia. Não, e agora está de manhã cedo aqui. Então, além de ele ter pegado o sol ontem, ele já secou. Já de hoje é uma segunda-feira, né? Secou o final de semana inteiro. Já está sequinho. Enxuto. Enxuto ali, olha. Vamos encaixar em um lugar agora. Olha só quem está aí hoje. Está de férias? Estou. E aí, fala alguma fatiqueza. Fatiqueza. Então, é isso aí, senhoras e senhores. Vamos. Vamos. Ó. Fora isso, olha só isso aqui, ó. Corifa furada. Tem mais alguns itens aqui de suspensão e revisão que tem que ser checado aqui. Olha aí, o coração aqui, ó. Esse aí é assim mesmo. Esse aí é assim mesmo. Fala nisso. Estamos na iminência da MG Freys lançar esse espelho aqui, viu? Então, já já teremos novidades aí em relação ao espelho de Hilux 2016 e em diante, tá bom? Essa aqui é 2010, 10, 11. Teremos um 16 e em diante aí, hein? Aguardem. Instalação dos bicos neste exato momento. Olha isso aqui, a limpeza das peças. Olha só. O cliente trocou reparo de bico, limpou. Ele mesmo levou no bombista dele a bomba. Isso aqui é a bomba também, devidamente reparada. Isso aqui é a bomba, o bico está ali. E está aqui o Comorail, o cano de retorno dos bicos. Esse aqui vai usar novamente, tá vendo? Aí vamos usar esse cano aqui. Está só lá. Está protocolizado aqui na descarbonização. Olha aí. Aqui está o Comorail, que também foi limpo, regulado, testado, enfim. Tudo pronto aqui, senhoras e senhores. Beleza? Então está aqui essa camionete, seguindo com o serviço, ele mesmo, filho de dona Salete. E estamos aqui carrado na orelha. Show de bola? Senhoras e senhores, olha isso aqui. Eu estava filmando ali aquela camionete. Vai ter um vídeo legal para aquela Hilux branca ali e daquela CW4 azul. 98, original, 350 mil quilômetros, original, do Rio Grande do Sul. Vai ter um vídeo junto com as duas ali. Eu vou apresentar essa aqui e uma revisão brutal naquela ali. Eu estava lá e o menino chinês aqui já montou tudo, senhoras e senhores. Então eu nem tenho de mostrar para vocês como que fica. Mas olha a cor da tubagem aqui. Essa trocou, né? Olha a cor aqui. Olha a cor aqui. Corrêa dentada. Olha aqui. Corrêa dentada. Nova. Aquele detalhe da mangueira lavada. Olha aí, lavou a mangueira. Claro, lavou aqui, ó. Lavou o alojamento aqui do... Não, lavou antes, né? Não lavou antes, né, chinês, aqui? Lavou antes e você lavou a frente aqui, né? Lavou a frente. Olha o detalhezinho aqui, ó. Deu uma pintadinha aqui, uma mão de tinta aqui, ó. Está tudo enferrujado. Olha só que beleza. Protocolo Águia. Não me deixa que eu trabalho. Pode trabalhar, mentirista. Se tu vai fazer alguma coisa lá, vai botar o pino da granada lá. Já dei uma aula pra vocês de corredentada, né? Eu já falei pra vocês como é que funciona num vídeo ali, ó. Inclusive o bloco foi no bloco K da Geraldo, que é o mesmo índice aqui. O bloco K é igual, nas duas. De dois mil, no Brasil, no Brasil. De noventa e seis a dois mil e quinze, o bloco do motor é o mesmo. Beleza? Vou repetir. De noventa e seis, daquela caminhonete ali. Dessas duas caminhonetes aqui, ó. Aquela é noventa e oito, essa aqui é dois mil. Dessas duas caminhonetes, e a anterior aquela. De noventa e seis a dois mil e quinze, que é uma da Trovoada, o bloco é o mesmo. Aí vai mudar cabeçote, biela, pistão, outras coisas. Mas o bloco é o mesmo. A caminhonete já está funcionando. Olha isso. Conservatório novo, aditivo do radiador. Olha aqui, ó, aquele que eu vou fazer, o detalhe, ó. Detalhe aqui, ó, das laterais. Estavam quebradas, e agora a gente trocou, ó. Sensacional, senhores. O cliente chegar lá na casa dele, vai abrir o capu, vai se deparar, e falar, rapaz, fizeram uma revisão aqui mesmo, hein. Fizeram uma senhora revisão, olha isso. E o menino chinês, como vocês sabem, ele vai dar um talento aqui na pinta de freio, pra ficar mais elegante a caminhonete. Então, olha como é que ela está agora, e daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar. Então, é isso, ó. Sou de bola, hein. Ah, combustível novo, tá. Detalhe, colocado combustível novo, como sempre. Lavou o tanque, o combustível tem que ser novo. Lembra aquele vazamento que estava ali? Olha lá, agora, vedadinho, ó. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha o funcionamento do bloco K, bloco K 2011 da Hilux. Você sabia que esse bloco aqui é o mesmo bloco daquela caminhonete ali? Aquela caminhonete ali, o bloco do motor é o mesmo que essa aqui. Aquela caminhonete ali é 98, aquela ali é 2000, essa aqui é 2014, essa aqui é 2010. Todas têm o mesmo bloco. O bloco do motor é o mesmo, é o bloco K. Inclusive, eles servem, tá? Eles servem, o bloco é intercambiável. Porque eu já estava, uma vez, montando o motor de Hilux 2015, 2015, tinha um SW4 98 do lado montando também. Eu montei as peças da 2015 do bloco da 98 e deu certo. Tem algumas diferenças na bomba de óleo, mas o bloco em si deu certo. O funcionamento está pronto aqui. E olha esse detalhe que eu vou falar para vocês. Olha aqui. Vocês viram, antes da partida, antes de andar caminhonete, como estava limpo o reservatório com o aditivo. Agora, andou 100 quilômetros e olha como é que sujou. Não pode deixar a água sujar. Aqui depois para limpar. E olha que a gente limpa com limpa radiador, faz todo o procedimento que vocês já conhecem aqui. Olha isso. Vou falar para o cliente daqui uns mil quilômetros, vou voltar aqui para a gente lavar de novo. A gente lavar de novo. Olha lá. Olha o motor está... A nossa parte que a gente fez aqui, a gente fez parte de motor, tá? Essa parte que eu mostrei embaixo, vai ficar para uma próxima ocasião, tá bom? Olha isso. E o motor está redondinho, né? Ah, vamos lá dentro. Olha o marco que eu fazendo aí na frente da oficina. Graças a Deus, agora vai ficar bonito o negócio. Vamos lá dentro, né? Tem que mostrar para vocês, né? Que o Zé Frisinho não acredita. 508.436. 508.436 quilômetros. Meio milhão de quilômetros. Mais uma Hilux dessa geração entre 2008 e 2010. Mostrando a qualidade dela, daquilo que eu ensino para você no canal aqui, das grandes safras de Hilux. Vamos acertar a hora. Deixa eu olhar daqui, que horas são lá no relógio da oficina. Olha. 3 e 40. Lá. Olha lá. 3 e 40, tá vendo? Então, vamos lá. É só você apertar no H de hora até chegar o momento. E aperta no M de minuto até chegar o minuto que você quer deixar, ó. Moleza, né? O Immortal, relógio digital da Hilux, da linha Toyota como um todo. Esse relógio é muito style. Você sabe, a única pessoa que fala de relógio, quem que é? Quem, quem, quem? Boris Burns, então. Ó. Eu não vou mostrar aqui, ó. Mas tem uma etiqueta de outro lugar aqui, ó. Esse cliente que usa 15 e 40, ó. Olha lá. A etiqueta aqui, ó. 15 W 40, olha aí. 15 W 40. E colocaram aqui para trocar com... Pelo menos trocaram para trocar com 6 mil quilômetros. A troca que está com 6 mil. Beleza, então. 6 mil está muito bom essa troca. Beleza, seus senhores? Então é isso aí. Gostaram desse vídeo? Mais uma Hilux de 500 mil quilômetros. 500 mil quilômetros. Mais uma. Cinza. Já se inscreveu no canal? Já comentou? Comenta. Comenta. Fala alguma coisa. Dá sinal de vida. Pelo amor de Deus. Fala comigo. Fala comigo. Fala que eu discuto o que é esse mundo. Águia Algo Mecânico é 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Para, 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 para. Senhoras e senhores, eu não estava esquecendo de polir o farol. Ou melhor, de mostrar o polimento do farol. Olha aí, pessoal. Eu polio o farol. Eu tenho me deu o vídeo ontem. Eu falei não. Vamos retomar o vídeo aqui. Vamos lá. Olha aí. Feito o isolamento aqui das peças. Vai ser feito o lixamento das partes. Certo? E vamos dar para o cliente. Cortesia. Vai estar na OES dele. A gente coloca o valor de R$ 1,00. Que é para ficar registrado no serviço dela, né? Que foi feito esse polimento do farol. Porque a gente tem que ter o controle de tudo o que a gente faz. O histórico. A historicidade da oficina, do veículo, de tudo. Vai estar R$ 1,00 na OES dele. Mas é cortesia, beleza? Tem que ter um valor, senão não registra. E olha lá. Esse, ó. Duas coisas. Lá no começo da oficina, eu comprei uma máquina de solda. Porque o cara que eu chamo para soldar, era uma má vontade. Eu falei, eu vou comprar uma máquina de solda. A mesma coisa foi o polimento de farol. A gente chamava o pessoal que pula o farol. Uma má vontade para vir. Vinha aí. Era uma moagem. Era um negócio. Eu falei, rapaz, vamos nós pular o farol aqui. Pronto. E agora a gente está fazendo o polimento de farol. Beleza, senhoras e senhores? É isso aí, ó. Beleza, senhoras e senhores. Beleza, senhoras e senhores. O pessoal está perguntando. A nude. A nude. A nude. A nude. A pretty woman. Walking down the street. Pretty woman. Nossa senhora, hein? Magnífico. Olha como ficou a frente dessa Hilux. Para muitos, essa aqui é a frente mais bonita de Hilux esse ano, não é mesmo? Olha aí agora. Olha a diferença do farol polito. Vou falar o farol que estava aí. Olha isso. Olha só. Olha só. Sensacional, né, senhoras e senhores? E detalhe, repetindo, esse serviço do polimento de farol é cortesia junto com a revisão. Beleza, né? Então, quero também, por cortesia, venha fazer uma revisão do tamanho dessa que você assistiu nesse vídeo, que você ganhou o polimento de farol também. Você não vai vir aqui só pedir o polimento de farol, né? É, tá certo.